O incêndio destruiu parte do material de uma cooperativa de recicláveis. Foi no sábado, na estrada São José, perto do contorno sul. Existe a suspeita de que o fogo tenha sido criminoso. Flagrante da urgência. Ao longe, o motivo da pressa. A nossa equipe chegou junto com os bombeiros, mas o fogo estava parcialmente controlado. Graças a Deus, eu falo que graças a Deus, a máquina da prefeitura estava trabalhando no composto. E ele viu e avisou. E já começou a jogar terra em cima. Dessa vez, eu posso dizer para vocês uma coisa. A prefeitura foi muito parceira. E essa máquina foi o que ajudou, senão teria se alastrado. O serviço foi feito em poucos minutos. Mesmo assim... Todo o material que foi descarregado hoje, a duras penas, a gente buscando, com o nosso trabalho, com o nosso caminhão, ele foi embora. Ele queimou tudo. E agora ficou o prejuízo de ainda ter que fazer a limpeza. A presidente da cooperativa também disse que tem suspeitas. Esse incêndio, na verdade, ele já foi avisado. Ele tinha sido avisado que os cooperados que saíram daqui iam atacar fogo aqui. Porque como a gente está com um problema com o material, a gente não tem como manter muitos cooperados. Quando você dispensa, eles vêm com a retaliação. Foi o incêndio criminoso.